Olá amados, tudo bem com vocês meus amores? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu separei pra vocês fragrâncias doces e com cheirinho de bala, sobremesa, de alguma coisa assim que dá água na boca, sabe? São perfumes bem gourmãs e eu espero muito que vocês gostem dessa seleção, tá bom? Se vocês quiserem eu posso também trazer a parte 2 porque tem outros perfumes da minha coleção que são nesse mesmo estilo. Não se esqueça de já chegar dando seu like, se inscrevendo aqui no canal e me seguindo lá no meu Instagram que eu vou deixar passando aqui pra vocês, tá bom? E vamos lá ao vídeo. Bom, o primeiro perfume que eu quero comentar com vocês é o Egeo Dolce da Oboticário, que já é um clichê em entrar nessas listas de perfumes que são bem doces, são bem gourmãs, são bem gustativos, né? O Egeo Dolce realmente, ele é assim, eu acho que ele é um perfume que ou você vai gostar ou você não vai gostar porque ele é muito doce. Então, pelo que eu vejo na internet, são muitas pessoas falando que não conseguem usar, que detestam o cheiro e gente falando que ama e que não vive sem mesmo estando reformulado, tá? Então, assim, pelas pesquisas que eu fiz na internet, é um perfume amo e eu odeio, tá? Eu acho ele super agradável, até porque ele foi reformulado, então é um perfume que está mais suave, sim, mas por ser muito doce, claro que pode agradar muito algumas pessoas e outras pessoas não conseguiriam usar. E tá tudo bem. Esse Egeo Dolce aqui, ele é um perfume que tem um cheirinho de algodão doce, sabe? Tem várias notas doces aqui, mas o que se destaca é esse algodão doce nele e é como se fosse um algodão doce bem quentinho, sabe? Você sente esse lado mais cremoso, esse lado mais aconchegante do algodão doce. Então, é um perfume que eu gosto muito, recomendo muito, claro que ele era muito melhor antes de ser reformulado, mas reformulou e é um perfume que eu continuo gostando bastante, sim, Porém, né? Queria que ele fosse mais potente, fixasse mais, mas enfim, não deixo de ser ele na minha coleção, gosto muito e recomendo sim pra vocês. Agora indo para um perfume importado, esse meu aqui é o Good Girl Leger, ele tem 80ml, tá? Tá a caixinha dele aqui. É um perfume que eu sou completamente apaixonada, ele tem um cheirinho de doce de leite, porém ele também é um equilíbrio, sabe? Ele tem esse toque de doce de leite que é bem doce, mas tem uma flor de laranjeira que é um pouco levemente cítrica, que dá uma quebrada. Então, é um perfume que eu gosto muito, eu acho ele chiquérrimo, acho ele também muito sensual. E essa nota de doce de leite dá todo o diferencial dele. Então, pra você que não curte o tradicional, experimente esse aqui porque tem umas notas diferentes, sim. Principalmente essa de doce de leite, eu acho a flor de laranjeira aqui bem mais destacada do que o tradicional. Então, é um perfume que eu amo, que eu sou super elogiada. Já diz logo pelo frasco, né, gente? Você usa um perfume desse, você vê um perfume desse, o que você pensa? Que é um perfume, assim, matador, né? Bem empoderado, bem chega chegando e é exatamente isso. E é uma delícia mesmo, muito bom e eu super recomendo pra vocês. Outro perfume que eu acho ele bem gourmand e bem gostoso é aquele perfume, assim, gente, que é muito fácil de agradar. É maravilhoso esse perfume, é o Ilia Secreto da Natura. Esse perfume eu sinto como se ele fosse uva e, sabe, frutas roxas, mas uva principalmente. E eu sinto como se fosse um mousse de uva, sabe? A minha mãe faz um mousse de uva que fica uma delícia e tem exatamente esse cheiro. Porque ele tem um lado frutado, mas ele também tem um lado cremoso, um lado lactônico. Então, faz o perfume ficar muito gourmand, muito gostoso. Mas é um gourmand, mas não é muito menininha, sabe? Ele é um gourmand, mas puxado pro mulherão. Então, é um perfume que se você não conhece, amiga, que eu acho difícil, por favor, se permita conhecer se você gosta de perfumes doces e marcantes. Porque esse perfume aqui é uma delícia. É aquele perfume também cheguei chegando, que você vai passar. E com certeza vão te elogiar, com certeza você vai marcar com o seu cheiro, sabe? Ótimo esse perfume aqui, ó. Fica a dica. Outro perfume que também vai muito nessa vibe é o Yes I Am da Cacharel. Esse perfume é uma delícia. E eu não sinto um cheiro de sobremesa nele, mas eu sinto como se fosse uma bala house de morango, sabe? Aquelas balas bem azedinhas, sabe? Mas bem gostosas ao mesmo tempo. É como se fosse uma bala que dentro tivesse tipo um cremezinho branco. É bem isso. Porque mesmo ele tendo esse toque de bala, esse toque um pouquinho mais refrescante, mais frutado, ele também tem uma leve cremosidade de fundo. É um perfume maravilhoso. Maravilhoso mesmo, que eu amo demais. Essa embalagem é um show à parte. Olha isso, gente. Simplesmente linda. E o show é muito agradável, muito bom. E não é um absurdo de caro. Então com certeza eu recomendo Yes I Am da Cacharel pra vocês. Próximo perfume que eu também super recomendo pra vocês é o Crisca Drama da Natura. Eu já fiz uma resenha mostrando toda a família do Crisca, tá? Se você quiser dar uma olhadinha nesse vídeo, você vê aqui no meu box de informações que eu vou deixar linkado aqui. E quando acabar esse vídeo aqui, você corre lá pra assistir o vídeo que eu fiz dos Criscas, tá? Da minha coleção. Enfim, esse perfume, gente, ele tem um cheiro assim bem cremoso também, bem ambarado. Mas ele tem um toque açucarado, um toque de castanhas, sabe? De amêndoas bem caramelizadas. É uma delícia esse perfume aqui. Ele é muito chamativo. É aquele perfume também, cheguei chegando. Esse aqui, esse aqui, ó. Eles são arrasadores. Outro também, arrasador. É o Good Girl Leger, gente. Pode comprar que você vai marcar o seu território, amigo. Que todo mundo fala, nossa, esse é o cheiro da fulana de tal. Porque marca realmente. Então esse perfume Crisca Drama, eu acho que não é um perfume pra dia, tá? Não é um perfume pra sol, pra calor. Eu acho que ele combina mais com outono e inverno. É um perfume que ele tem esse toque de castanhas e amêndoas passadas no açúcar, sabe? Aquela amêndoa caramelizada. É uma delícia esse perfume aqui. Fixa e projeta demais também. Então eu super recomendo pra vocês. Penúltimo perfume que também tem um cheiro, assim, bem gostoso. Bem diferente e maravilhoso, gente. Esse perfume também é uma delícia, gente. Muito sensual. É um perfumão. Esse aqui é o Lanouir Tressor Nude, tá? Da Lancome. Pra mim, ele tem puro cheiro de pudim, tá? Ele tem um cheiro de pudim muito gostoso, muito cremoso também. Esse perfume, ele é ótimo pra primeiro encontro. Eu vou fazer esse vídeo aqui pra vocês, tá? Ele é ótimo pra primeiro encontro. É um perfume, assim, extremamente gustativo. Se você passa isso aqui, gente, vão querer morder a tua pele, tá? Fica tico. Eu vou querer te morder como se você fosse um pudim saindo do forno. Ai, brincadeira, gente. Mas é um perfumão. É uma delícia. É muito cremoso, muito gostoso. É um perfume também que dá pra ser a sua assinatura. Se você curtir vibes mais adocicadas. Porque embora ele seja bem marcante e potente, ele não invade o ambiente das outras pessoas, sabe? E dependendo se você maneirar nas borrifadas ali, você consegue projetar de uma maneira suave, de uma maneira gostosa, mais presente. Porque ele fica, assim, presente o tempo todo que você tá usando ele. Então, é um perfume que eu com certeza recomendo pra vocês. Se permita conhecer. Esse perfume aqui, eu acho que ele não foi muito... É tipo, divulgado, sabe? Eu acho que pelo cheiro dele, eu acho que ele devia ser mais divulgado. Eu acho que as pessoas deviam dar mais credibilidade pra ele. E eu não vi muito isso nele, sabe? Eu vi poucas pessoas usando, poucas pessoas tendo. Mas é um perfume que eu com certeza recomendo pra vocês. E o último perfume é o Vanilla Vibe da Oboticário. Pra mim, ele tem um cheiro de bolo de coco, sabe? Bem quentinho também, bem cremoso. Claro, gente, que esses perfumes, eles têm outras notas, né? Então, não tem só cheiro disso. Ele vai evoluindo. Alguns ficam mais florais depois. Outros ficam mais amadeirados. Outros mudam totalmente o cheiro, tá? Eu não tô falando que esse perfume só tem cheiro disso. Claro que o perfume vai evoluindo. O perfume vai ficando mais tempo na sua pele. Vai mudando, vai alterando. Pode evidenciar essas notas ou não. E às vezes nem tem notas. Por exemplo, esse aqui, o Good Go Leger, ele tem uma nota de doce de leite, sabe? Mas pode ser que na sua pele não fique. Mas, por exemplo, esse perfume aqui, o Yes I Am, ele não tem cheiro de barral, de morango. Mas eu sinto esse cheiro nele. E pode ser que na sua pele fique e pode ser que não fique, tá? Eu não tô falando sobre isso. Não tô falando que tem só cheiro disso. Eu estou falando que durante o uso, em algum momento, eu sinto um cheirinho disso nesses perfumes, tá bom? Mas, claro, que vai numa loja, experimente. E veja se fica em você ou se você também não gostar ou se ficar totalmente diferente. É normal, tá, gente? Porque perfume vai muito de pele pra pele, tá? Mas é isso. Esse perfume aqui, pra mim, ele tem um cheirinho de bolo de coco bem quentinho, também saindo do forno. É um perfume que eu gosto bastante. Ele muda, sim, conforme o tempo, sabe? Mas eu sinto esse cheiro bem gostoso nele. É um perfume muito bom mesmo, que um dos Eugéus, assim, é os melhores de fixação, de projeção. Então, eu com certeza indico pra vocês o Eugéu Vanilla Vibe Balbo de Sky. E é isso, meus amados amores da minha vida. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui pra mim qual perfume você tem na sua coleção que te lembra algum doce, alguma sobremesa, alguma bala, alguma coisa bem gostosa, bem docinha, que dá água na boca, porque eu quero muito saber de você. Tá bom? Um super beijo carinhoso no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!